Bom dia para Bo Eder, bom dia para todo telespectador. Sim, Eder, dizei muito bem, hoje não tenho a honra de receber a sua Excelência Presidente da República. Sr. Presidente, nos conversa, não é muito tempo, é curto, mas é tempo suficiente para nos elucidar e entender a situação das crianças na Cabo Verde. Nesta mensagem de abertura, de mensagem de ano, é de uma frase que todo mundo acaba de analisar, que o abuso e a agressão sexual na Cabo Verde é uma vergonha. Bom dia. Bom dia. Na verdade, na Cabo Verde, crianças sofrem, sobretudo porque as camadas mais vulneráveis. E todo o segmento de população calvoverdeana tem um problema, mas que as mais vulneráveis de famílias mais pobres estão sofrendo ainda mais. E um dos nódoas que ainda tem na sociedade calvoverdeana é violência sexual contra menores. E ele tem atingido uma proporção que deve preocupar-nos. E é precisamente por isso que tem, desde o início do meu mandato, chamado a atenção para a necessidade de, no combate com veemência, abuso e violência e agressão sexual contra crianças. Ela é uma luta que não é só do governo, é uma luta que não é só das organizações não-governamentais. É uma luta de toda a sociedade, desde a família, as escolas. Mas mesmo assim, que ex-luta, será que não tem realmente desgote num patamar desejado? Ou ainda não tem um percurso maior para fazer? Se tem esse problema, significa que não tem um grande caminho ainda para fazer, para não eliminar as nódoas ali de Cabo Verde. Tem dois problemas ali, e não está na mesa de mujer, que devem chamar a atenção. Primeira coisa que é grave é violência com base no gênero. E na mesa de mujer, não devem ainda prestar mais atenção a isso, para morte, para morte. Na queda de dez vítimas de violência com base no gênero, nove é mujer. Então, não tem que prestar atenção. Mas aquela violência com base no gênero, violência na casa, violência na família, acaba com reflete também na violência contra menores. Na violência, na abuso e agressão sexual a menores. E então, não tem que combater globalmente violência na sociedade calvarniana. Mas é que é um problema só de Estado. Não. Ele é uma questão de sociedade. Em mim, tem colocado em foco, nem empoderamento de sociedade, nem empoderamento de famílias, nem empoderamento de cidadãos. Não se tem que tomar consciência, mas é um nódoa que não tem que trabalhar todo dia, no sentido de não eliminar de espaço público calvarniano. Mas, Sr. Presidente, nem sempre a sociedade tem esse entendimento que a violência baseada no gênero tem uma implicação direta nas crianças. Tanto é que se trabalha mais o adulto e fala-se menos na trabalhar jovem e mesmo crianças, nesse sentido, de fazer entender que trabalhando ali mais para a voz, não está conseguindo atingir lá de cima. Sim, não tem que começar a trabalhar isso que está na família, nas escolas, nas igrejas, em todo o espaço de socialização. Para as pessoas, começa a ter internalizar essa ideia de que é saudável para uma sociedade que ainda não tem um nível tão elevado de abuso e agressão sexual contra menores. Mas não tem que começar. Às vezes, na própria maneira, a maior que não tem educar rapazes e meninas na casa. É uma educação voltada para a submissão da menina, para a submissão da mulher em relação ao homem. Não está reproduzido um conjunto de preconceitos, um conjunto de ideias erradas sobre a relação entre homem e mulher. E que ali, está refletido depois, mais tarde, na violência, no namoro, na violência com base, na violência em relação à mulher, depois de casamento, ou na relação social normal. E também, muitas vezes, na escola, não tem que reproduzir essa forma de relacionamento. E, então, é uma mudança profunda que tem que acontecer na toda sociedade. É só em relação à família, em relação à criança, mas é uma mudança profunda que tem que acontecer na toda sociedade, que não é igual, que a relação deve ser feita, considerando a desigualdade entre homem e mulher. E, desde criança, a UDB começa a reduzir aquela grande disparidade, aquela grande diferenciação que tem na educação de rapaz e na educação de menino. Portanto, é um trabalho global, que atinge toda a sociedade, todo o cidadão, todas as instituições de socialização, e que o UDB reflete, no dia a dia, na educação de criança, ali na Cabo Verde. Estamos no mês de março, que é o mês da mulher. Também, dia 19 de março, é dia do pai. Antes falava-se, Tcheu, na questão da responsabilidade parental. Hoje fala-se mais na paternal. Hoje fala-se mais na responsabilização parental. Acredita que a sociedade tite trabalhar exatamente esse tema de responsabilização parental. Há uma petição de falar na questão de que a família deve ser responsabilizada criminalmente. entende que, numa altura de chegar lá, ou ainda não te consegui fazer um trabalho de base, no sentido de mostrar à sociedade que, afinal, a criança tem que ter alguém para responsabilizar para ele, que nunca tem que levar essa responsabilidade para o Estado. É claro que a lei é importante. A lei sempre te ajuda. A lei sempre te ajuda a resolver o problema. Mas a lei que resolve o problema. O problema passa para a sociedade. Passa para cada cidadão. Então, nós não temos que ser inteligentes em relação às matérias. Não temos que criar sistemas inteligentes capazes de ajudar a sociedade e ajudar pessoas a criar uma cultura voltada para a amizade, para a paz, para a não-violência. O que é que é importante? A lei te ajuda, sim, mas não tem que ir, sobretudo, através de debates, de diálogo, de formação de professores, através de trabalho de ONGs, de trabalho de igrejas, etc., para não empoderar a comunidade, para não empoderar as famílias, e para não cria canais que te permitem que os valores lhe chegam às pessoas. Ele é um trabalho que é difícil, sobretudo nós, que já não temos mais de centenas de anos, que está inculca na nossa cabeça, mas tem diferença. O homem é superior, se não hoje é na música, em alguns textos, na nossa atitude, na nossa forma de estar. A ideia é que o homem é superior. Então, sendo ele superior... É mais difícil de desconstruir essa ideia. É mais difícil de desconstruir. É uma coisa que está gravando no nosso subconsciente. Então, é preciso de um trabalho de fundo, de todo dia, para não conseguir chegar a esse patamar. É claro que leis penalizam, criminalizam, garantem maior celeridade. Por exemplo, não tem a lei de VBG. Com a lei de VBG, que é a avaliação que está fazendo, houve uma diminuição de violência com base na gênera. Mas ainda continua. Portanto, se não aumenta a pena, não põe que os processos mais celeres em relação a abuso e agressão sexual contra menores, é claro que é de ajuda. É de ajuda a tchau. Mas não tem que também fazer e amontar um conjunto de outros trabalhos na sociedade arca-alvo-real. Falando agora na justiça, tem uma frase muito bonita, que está a dizer que justiça é amiga da criança. A justiça é amiga da criança? O ordenamento jurídico que não tem te ajuda a não ter uma justiça amiga da criança? E, em uma altura, quando ainda era primeiro-ministro, com ministra de Justiça e Saúde, na altura, no bem hospital, garante que nenhuma criança que está saída do hospital sem ser registrada. E, depois de ter todos esses direitos, tinha resistência na sociedade. E, ainda, para a morte, tem família que está a chamar de seus filhos que podem ter nome antes de completar o sétimo dia. E, no hospital, muito mais resistência que uma coisa que era para beneficiar que as famílias. É uma questão cultural. Então, nós não temos, não tachamos, mas, em termos de lei, não avança tchau. Em termos de uma atitude favorável, de uma atitude muito mais amiga de criança, não avança tchau. Agora, não tem ainda tchau, tchau resistência de natureza cultural. Mas, não tachamos que a medida que a sociedade está abrindo para o mundo, a medida que não está a ser cada vez mais cosmopolita, a medida que não bate a debate, a medida que bate a ter um programa, a modo que é ali, que bate a discutir com as questões ali, com certeza que não tachamos a abrir mente, não tachamos a quebra que as barreiras, e não tachamos a construir soluções positivas, voltado para a resolução desses problemas ali, que ainda tem na Cabo Verde. Continuando ainda nessa questão de justiça, há em preparação a questão das salas de escuta, exatamente para evitar que crianças vítimas, se continua a ser ouvido várias vezes, de ser cada vez mais vitimizóde. Nesse momento está processo, exatamente, a legislação, há em preparação também a essa legislação. Enquanto Presidente da República, até consegui fazer-se uma estrutura de influência, para esperar até que ponto não poder avançar, e que as salas de escuta ser implementadas rapidamente? Enquanto Presidente, não tem feito já, não é quase tudo nós intervenção, não tem referido a essa questão. É claro que tudo legislação, que tudo instrumento, tudo ferramentas que for criado é bom, e está a conta com o absoluto apoio do Presidente da República. Mas também já não começa a trabalhar junto de ONGs, junto de igrejas, para moda, e essa questão tem que olhar de forma muito mais abrangente. Às vezes a luta foca na lei, na legislação, na hora que não aprova a lei no Parlamento, que o Presidente promulga no Flabon. O problema é de se ter resolvido. Não é por isso. Claro. E, para moda, por exemplo, você até descobre, muitas vezes, no abuso e agressão sexual contra menores, tem tio-família que é cúmplice. para moda. Para moda e... eles são pobres. Então, tem família que tem o abusador para encobrir todos esses crimes, esses nódulos, e paga a renda de casa, de família daquela criança. Então, que ele acaba com... cria uma relação de dependência, e, de qualquer maneira, é que é só lei, para moda, lá tem encobrimento, tem tudo isso. E, lá, é combate à pobreza, e cria condições para que as famílias, que as pessoas vivem com mais dignidade. Então, na hora que nós, globalmente, nós estamos falando, na nossa estratégia de luta contra a violência, sexual contra menores, contra qualquer tipo de abuso ou agressão contra menores, também não tem que trabalhar aquele lado de melhoria de condições de vida de família, de eliminação de pobreza extrema, de combate à pobreza na si, globalidade, de melhora no sistema educativo. Muitas vezes, crianças são vulneráveis para moda, eles que têm transporte escolar, eles que têm maneira de ir à escola, eles que andam na rua, às vezes, pedem e boleiam, e, na hora que eles pedem e boleiam, a determinadas pessoas, eles ficam vulneráveis. Eles ficam vulneráveis. Então, tem um conjunto de questões, ainda, que não tem que analisar, não tem que descobrir. Lei, se manfler, é extremamente importante. Não tem que procurar ter lei, para todo alguém que privarica, ser responsabilizado. Mas, também, não tem que ter uma questão de forma abrangente, para não poder atingir tudo que as outras áreas que é importante atingir. Um de quais, sistemas de transporte escolar, refeições quentes na escola, para muitos meninos, também, que têm refeição, eles também pedem. e eles vulnerabilizam por causa disso. Jovem horários escolares, para meninos, estão menos tempo possível longe de casa e cria condições para eles viverem, portanto, com melhores condições. E tudo que ali, é habitação. A hora que uma família, eles é quatro, cinco, seis, sete, eles dormem no mesmo espaço. Então, cria condições propícias para a promiscuidade e para outros tipos de agressão e abuso. Tudo que as lê, é situação que não tem que ter em conta e não tem que trabalhar para eliminar. Quando o senhor presidente está a falar nessa questão de famílias pobres, cada denuncia, pesca perder, seja base de sustento, tem outras também que é vergonha. E quando eu te insisti nessa questão de salas de escuda, não há nada mais doloroso do que assistir num tribunal uma criança te descrever em pormenores a busca que ele está a passar. E ouvi-lo, um vez só, gravá-lo e guardá-lo, te diminui, de uma certa forma, aquele sofrimento daquela criança. Tem outro ponto também que o senhor presidente focar ali, como a gente está a dizer, é vergonha. Há famílias que a te denunciar principalmente porque vergonha. Trabalhando a família, empoderando também mais as organizações não governamentais, não te dão resposta mais célebre à sociedade neste sentido? Sim. Não, ainda não tem um conjunto de problemas. Macias lá é um conjunto de resistências culturais que não tem. na sociedade calvoriana, designadamente, vergonha de denuncia, às vezes é familiar, às vezes é um vizinho em relação ao qual tem uma relação muito especial, etc. Então, ali ainda não tem seus limites nesse processo. É claro que se não tem uma sala de escuta, é também melhor as condições. É que até resolve tudo e tem a ver com mentalidade, tem a ver com uma dimensão cultural importante de sociedade calvoriana e que ela não tem que trabalhar para eliminá-lo pouco a pouco. O importante é estar consciente dela, que existe aquela resistência, que existe vergonha, que existe pobreza e que existe outros limites que impedem a família de denuncia e de resolver definitivamente o problema. E também o Estado tem que fazer ser parte. E uma base importante é a lei. A lei sem considerar, mas já não esgota a hora que não aprova uma lei, mas é extremamente importante que se fragmenta isso tudo que Carmelita tem falado dele, isso é tudo extraordinariamente importante para no combate abuso e agressão sexual contra menores. Tanto é que tem que ser a lei dinâmica, a gente tem que debater conforme for também a própria evolução da sociedade. E Carmelita fala antes de um aspecto extremamente importante que é maternidade e paternidade responsável. Responsabilidade parental é o que mais se falou hoje, não é? Agora, eu fui professor durante 12 anos na universidade. O que chocava a mim é que os meninos também, às vezes de ilha, às vezes de interior, se eu chegar à praia, eles têm gravido. Problema sobretudo de meninas, mas às vezes é cura-paz. Mas quem quer mais penalizar é que as meninas. Outros têm que abandonar, a continuação de estudos, mas outros têm aquele menino, dificuldade que tem para continuar a estudar. Às vezes, e a primeira vez chocando, quando um aluno vem com esse menino de poucos meses para a sala de aula. Mas quando me perguntam, eles falam, é que tem maneira, é que... e a maior que é possível, o professor dá uma aula... Com criança dentro de sala. Com criança dentro de sala, que de vez em quando chora. E maior que aquele mãe está contínuo. É que tem lugar de pôr aquele menino, às vezes, até tarde, aquele menino quer comer e ela também quer comer. Fica difícil. E assim fica extremamente difícil. Então, essa questão de maternidade e paternidade responsável, esse trabalho que escola também pode fazer. Minha, da fala, põe tudo que usa no currículo. Para uma, tudo que usa da fala, é preciso pôr no currículo escolar, mas tem um conjunto de atividades extracurriculares que pode desenvolver do debate, etc., para nos desenvolver um sentimento positivo relativamente a essa matéria. Para próprios adolescentes, para próprios jovens, começa-se a priorizar algo na sua vida. Naquele momento, é que é momento de ter filho, é momento de estudar, de ter um diploma e de, para pôr e depois, bem ter melhores condições de vida no futuro. Sr. Presidente da República, foi um prazer enorme ter-lhe na rubrica menoridade, ali na show da manhã. mês de março, uma frasezinha muito rápida para encerrar esse nós conversamos. A mim ainda gostava para ano todo ser um ano de marços, para nunca ficar até lembrado e terminar de se usar só na mês de março. Então, no fase, ano inteiro, um ano de marços. Mais uma vez, muito obrigada, Sr. Presidente da República, peço disponibilidade, foi um prazer enorme para mim, enquanto coordenadora de rubrica menoridade, ali na televisão e também na rádio pública, não te voltar a conversar numa próxima oportunidade. Ok, obrigado. Obrigada. E feliz mês da mulher. Muito obrigada. Então, fica assim concluída essa edição de rubrica menoridade, ali na televisão, foi um prazer, aliás, é sempre um prazer estar ali. Não te regressar na próxima semana, se Deus assim permite. Obrigada. Obrigado.